Música Cuidado com ele Tendo gravata, bancando decente É o diabo, vive em figura de gente É o pastor, trabe, quer enganar, minocente Muito cuidado com ele Cuidado com ele Tendo gravata, bancando decente É o diabo, vive em figura de gente É o pastor, trabe, quer enganar, minocente Muito cuidado com ele Tendo gravata, bancando decente É o diabo, vive em figura de gente É o pastor, trabe, quer enganar, minocente